E o Hendrick que roubou o dia do Kylian Mbappé, que começou como titular, mas deixou o gramado do Santiago Bernabéu frustrado por não conseguir balançar as redes. O francês ainda teve essa chance incrível antes da substituição que aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. É isso mesmo, meus amigos. O Hendrick entrou ali para jogar 4 minutinhos, mais os acréscimos, até que nos acréscimos, praticamente no último lance da partida, ele foi lá e Vral balançou as redes e marcou na sua estreia, roubando a cena completa do Mbappé no Santiago Bernabéu. Com certeza o francês ficou com raiva, viu? Tentou um biquinho no canto esquerdo, a bola abriu demais, foi embora, é tiro de meta para o Valladolid. É mal na finalização do Mbappé. O Mbappé sai para a entrada de Hendrick. Sai o Mbappé para a estreia de Hendrick. Imagina se ele faz o gol. Estrela não lhe falta. Vocês jornalistas que adoram manchetes, principalmente aqui no Brasil. Estrela não lhe falta. Com prato cheio. Lembra da seleção brasileira? Lembro, não foi uma grande atuação do Mbappé. O Mbappé não fez um jogo à altura do que se espera. E faz a jogada bem pelo meio com o Brahim Dias, com espaço para correr o campo. Já fugiu o Hendrick. Fica impedido o brasileiro, aí do Brahim Dias. Agora sim a bola chega no Hendrick. Contra dois. Ele leva para o pé esquerdo. Goal! 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 É do Madrid! 50 minutos, segundo tempo de jogo. Ele tem a estrela. Ele é a estrela. Hendrick marca na sua estreia no gol.